E olha que figura linda que você encontra aqui na Star Computer. E aí, Papai Noel, tudo bem? Papai Noel, tudo bem. Papai Noel, compra seus presentes aqui, vem a você também. Olha que bonitinho, que figura importante no Natal que é o Papai Noel, né? E todos os sábados do mês, vem pra cá, Alexandre. Todos os sábados do mês de dezembro, Papai Noel estará aqui com a gente, distribuindo bala pras crianças, fazendo uma festa. Muito bem. Quer trazer o filhão pra dar um beijo no Papai Noel? Vem pra Star Computer aqui de Santana. A gente tem árvores de Natal, tem gente feliz, tem preço bom e a primeira pra daqui a 60 dias. 60 dias, super promoção. Vamos lá. Vamos começar com o Duron 800, ele tá com 128 HD de 10, monitor de 15 a R$ 1.299, ou 0 mais 24 de R$ 89, com a primeira só pra daqui a 60 dias. Muito bem. Você quer mais uma oferta? Tem? Chega pertinho que tem. Tem um Pentium 3100, né? Isso, é um Pentium 3100, ele tá com 256 HD de 20, monitor de 15 a R$ 1.589, ou 0 mais 24 de R$ 109, com a primeira só pra daqui a 60 dias. Só paga a máquina no ano que vem. Isso é muito bom e leva agora pra presentear, né? Leva agora, pra entrega. Pra você usar aí na sua casa. A gente vai passar o horário, inclusive, olha, os domingos eles estão aqui, de segunda a sexta. De domingo a domingo. A loja não vai fechar em dezembro. Pode vir comprar que nós vamos estar aqui. Maravilha. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 10h às 17h, domingo das 10h às 15h. Aqui em Santana o endereço? É, rua Alfredo Pujol, número 1101, telefone 6977-2699. Tatuapé? Tatuapé, Coelho Lisboa, 27h, telefone 6192-3600. É isso, a computer, aproveite, venha.